Fim que você me ligou Mas eu não vou retornar Pra que me enganar Jurei que não vou chorar Mesmo ainda te amando Não vou te perdoar Não vou mais sofrer Por alguém que não me quer O que fazer? Não vou mais chorar Por alguém que só me fez sofrer Me iludir Sei que não vai mais Me fazer de uma qualquer Você vai ver Não vou sofrer Você pediu pra eu te dar Uma chance novamente Como posso acreditar Que não vai mais me enganar De agora em diante Difícil acreditar Não vou mais sofrer Por alguém que não me quer Por alguém que não me quer O que fazer? Não vou mais chorar Por alguém que só me fez sofrer Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Eu não vou mais sofrer Eu não vou mais sofrer Por alguém que só me fez sofrer Me iludir Me iludir Sei que não vai mais Nem fazer de uma qualquer Você vai ver Você vai ver Não vou sofrer 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 Não vou sofrer